Fala Fiel, Gabi Freitas aqui e vamos falar rapidinho sobre o transfer ban que o Corinthians sofreu hoje. O Corinthians está proibido de contratar e inscrever novos jogadores por um período de seis meses, que é o período equivalente a uma janela de transferências. E apesar do Clube Paulista dizer que desconhece a punição, ela foi dada oficialmente no último dia 19, após uma votação unânime na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, que é um órgão ligado diretamente à CBF que resolve pendências financeiras. A punição foi dada após uma ação movida pelo empresário Eduardo Boldai, que foi o responsável pelas negociações dos jogadores Bruno Mendes e Mauro Bozzelli. Na época das negociações, as partes fecharam um acordo no valor equivalente a R$ 7,374 bilhões, que deveria ser pago em 15 parcelas. Mas na ação movida, o empresário desconhece o pagamento das duas últimas parcelas, que seriam no valor de aproximadamente R$ 491.600. E nesse valor agora devem ser acrescidos as multas e os juros pelo atraso. Houve uma grande preocupação por parte da FIAL torcida, principalmente no que diz respeito ao Matias Rojas, que já tem pré-contrato assinado com o clube e é um dos principais nomes para essa próxima janela de transferências. Mas o Corinthians ainda pode reverter o transfer ban, isso se quitar a dívida antes do dia 3 de julho. E o clube já caminha para isso, o clube vem resolvendo pendências financeiras, recentemente quitou as dívidas referentes ao Jô e ao Júnior Urso, então há grande esperança de que o Corinthians consiga reverter esse transfer ban e pagar mais essa dívida antes do dia 3 de julho e que consiga sim inscrever os novos jogadores na próxima janela.